De acordo com a Lei nº 7.644, 87, Mãe Social, é correto afirmar que extinto o contrato de trabalho, a Mãe Social deverá retirar-se da casa-lar que ocupava, cabendo à entidade empregadora providenciar a imediata substituição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 13 Extinto o contrato de trabalho, a Mãe Social deverá retirar-se da casa-lar que ocupava, cabendo à entidade empregadora providenciar a imediata substituição.